Pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha, eu sou Carlinhos Veiga e estou aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco do meu processo de criação de arranjo, tá? É claro, isso aqui é uma primeira parte e isso foi coisa que as pessoas vêm pedindo um pouco para eu falar como é que eu vou construindo os meus arranjos, que muitas pessoas gostam de escutar, gostam de cantar e eu acho que isso é importantíssimo. Tá? Se a gente trabalha com couro e se a gente trabalha com couro independente, a gente tem que fazer com que as pessoas tenham vontade de participar daquilo, não é uma imposição, não é uma obrigação, né? Então as pessoas têm que ter prazer em participar daquilo ali, certo? Primeira coisa que a gente precisa realmente se preocupar é com a escolha do repertório, né? Que a gente vai fazer com que as pessoas sintam vontade de ir para os ensaios e, claro, consequentemente para as apresentações é muito importante. Se a gente precisa fazer isso, se a gente precisa cativar pessoas, então o que elas vão cantar é muito importante, claro. Até mais importante do que o arranjo que elas vão cantar, certo? Não me entendam mal. Claro que o arranjo é importante, mas a escolha do repertório é, assim, muitíssimo importante. Beleza? Então eu estou com uma música aqui, que eu vou começar a fazer um arranjo. E, na verdade, o que que acontece? A minha primeira etapa, vamos dizer assim, depois que eu escolho uma música para fazer um arranjo, é justamente ganhar contato com a música, antes de necessariamente chegar no papel e começar a escrever, ou sentar no computador e começar a escrever. E aí, claro, surgem muitos elementos, como tonalidade, como compasso. Essa música, especificamente, tem uma característica que a gente vai pensar um pouquinho aqui sobre ela. Então são coisas que eu já começo a pensar, já começo a ver que voz eu vou querer que cante a melodia, porque nem sempre eu, nos meus arranjos, pelo menos, eu não faço aquela fórmula tradicional, assim, de pegar a melodia e entregar para o soprano e ficar fazendo arranjo para encher a harmonia nas outras vozes. Não. Nos meus grupos, eu gosto que todo mundo cante a melodia principal. Então a música, claro, eu estou ainda decidindo uma harmonia que eu vou usar, então a coisa aqui no piano não vai ser a mais fluente, porque eu ainda estou, de fato, pesquisando, entendendo, tá? A música é Smile, que existe uma tradução em português chamada Sorri, certo? E eu comecei a pesquisar e achei que em Fá maior seria uma coisa interessante para a minha ideia. Por quê? Porque eu logo de cara já coloco o meu soprano numa região interessante aqui. Certo? Claro que não está numa região super aguda, não é isso que eu quero. Para um começo de arranjo, eu quero uma coisa mais serena. Então são esses elementos aí que eu já começo a pensar, tá? Então eu achei que isso aqui está num registro médio grave do meu soprano e que isso aqui vai dar um pouco dessa característica de tranquilidade que eu quero passar com o meu arranjo, tá? Em termos de harmonia, o que eu fiz foi isso aqui. Estamos aqui em Fá maior, meu primeiro grau. Aqui a melodia já entrega um pouco as dissonâncias, os complementos harmônicos para a gente. Então a gente não tem muito o que inventar. Então olha o que ele faz. Estou aqui no meu primeiro grau. Aqui ele deixou uma nona e aqui ele deixou uma sétima maior. Isso está na melodia. E aqui ele deixou uma sexta. Então para mim vai ser por aqui mesmo esse caminho. Certo? Para mim aqui está bacana. Agora aqui deixa eu chamar logo a atenção para uma coisa. Essa música, eu já escutei essa música com diversas gravações diferentes, tá? E a maioria das vezes eu escuto de uma forma assim que ela é mais solta no sentido do compasso e que tem uma pessoa cantando e alguma outra pessoa acompanhando sem muita preocupação com aquela métrica, com aquela ideia do ritmo do compasso mesmo. Algumas pessoas eu já ouvi também com essa preocupação métrica e quando eu ouço isso num quaternário simples fica muito longa cada nota, certo? Aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Quando eu estiver fazendo minha ideia com a letra eu vou fazendo um ternário simples. pode funcionar ou não? E é esse primeiro momento que eu uso para experimentar. Então eu já toquei aqui para vocês num ternário simples. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Certo? Então eu já estou trabalhando aqui na minha ideia do ternário. Para que? Para que justamente eu não fique com aquelas notas muito longas. Se você escutar a gravação do Djavan, que ele já canta em português, é bonito. Mas você vê que tem umas notas longas que eu... No coral eu sei que eu teria problema com isso. Mas eu quero fazer no quaternário também. Então o meu ponto do arranjo vai ser justamente esse. Eu vou usar a minha letra da música no ternário, mas no final do arranjo eu vou colocar todo mundo para cantar com o lalala ou qualquer coisa assim. E aí eu vou usar uma melodia mais solta no quaternário. E aí como eu não vou precisar me preocupar com letra, já está tranquilo. Massa, né? Então são esses elementos que no primeiro momento eu vou pensando. Eu vou para o piano, penso uma tonalidade, vejo outra. Escuto uma gravação, escuto outra gravação. Certo? Porque aí a gente já começa a perceber harmonias que a gente pode usar, certo? Coisas que já estão caracterizadas em todos os arranjos que não faz muito sentido a gente mudar aquela harmonia, né? E tem umas que são peculiares que a gente fala, opa, essa aqui é mais interessante do que essa aqui, tá? Retomando aqui então, eu vou tocar nesse começo aqui no ternário, lá na frente eu mostro como vai ficar o quaternário. Por enquanto ainda não estou na partitura, ainda não estou no final escrevendo, mas já dá para você começar a ter uma ideia, tá? Então, eu estou aqui no meu primeiro grau, nona, sétima maior, sexta. E aí o que é que eu estou, certo? É aquele terceiro grau rebaixado, então eu estou na verdade aqui com o lá bemol diminuto. Para eu chegar no meu segundo grau, para eu chegar no Fá sustenido diminuto, certo? Que é a sensível secundária do segundo grau, que é para onde eu vou agora, certo? Então, cheguei no segundo grau, Sol menor. Esse é lindo, que é o quarto grau menor com a sexta. Si bemol menor com a sexta. Aqui agora tem diversas versões. Tem gente que usa a primeira inversão do primeiro grau. Tem gente que usa realmente esse terceiro grau menor, tá? Eu acho que eu vou usar isso aqui uma vez, e isso aqui outra vez, né? Então... Uma vez vai ser isso, e outra vez vai ser isso. Não quero deixar a melodia aqui, só para não dobrar aqui, tá? Então, está aqui. E aí agora vem isso. Isso é bacana, né? Eu estou aqui no meu sexto grau, só que ele está alterado. Eu estou aqui com a minha quinta elevada, né? Na verdade, o sexto grau seria um acorde menor. Eu já estou com um acorde aumentado aqui, mas essa quinta aumentada vai chegar para a quinta justa depois, né? Então é, na verdade, um quinto grau de outro grau que vai vir aqui à frente. Que vai ser justamente isso aqui. Coloquei isso aqui. Porque eu quero usar ou o sol menor ou o sol maior vai funcionar, certo? Mas eu já quero dar uma ideia da minha sétima no baixo e deixar uma suspensão aqui, para depois eu decidir se eu vou usar o menor ou o maior. E vai ter horas que eu vou usar o menor e vai ter horas que eu vou usar o maior. Isso acaba que, para o coro cantar, às vezes, as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, elas acabam juntando e cantando sempre de uma forma só. Então aí é um ponto muito bom para a gente ensinar música para elas, tá? Por quê? Porque a gente vai passar sentimentos diferentes. Então eu tenho isso aqui, ó. Esse aqui eu cheguei do meu ré aumentado, ré maior. Cheguei aqui no sol menor. E o outro eu cheguei aqui. Cheguei no sol maior. Como eu não quero entregar de bandeja, eu vou usar uma suspensão. Então. Certo? Ou então. Ok? E aí, finalmente. Vou usar aqui o meu dó. Estou usando aqui uma décima terceira. Vai ter gente que vai preferir chamar isso aqui de Lá menor com baixo em Dó. Mas eu já estou numa função de dominante mesmo. Depois eu posso mudar para isso aqui. Para depois resolver o meu primeiro grau. Essa é a ideia. Certo? Como eu falei, em termos de melodia, eu tenho aqui o começo. Que eu já decidi. Vou manter no soprano isso aqui. Esse trecho aqui já ficou um pouco agudo. Para o que o soprano vai cantar logo aqui adiante. Então aqui eu já penso, eu já vou mudar a voz. Isso aqui eu já vou colocar um oitavo abaixo para o contralto. Ou Lá no agudo para o tenor. Provavelmente tenor. E isso, com isso, meu arranjo já ganha vida também. Tá? Por quê? Porque eu tirei a melodia principal de uma voz e já joguei para a outra voz. Quero fazer isso aqui. E depois eu posso voltar para o soprano. Quero usar a minha sétima aqui no baixo. Essa harmonia eu vou usar. Uma forma de concluir essa primeira parte. Na verdade, a música só tem isso. Não tem muito mais coisa para fazer. A beleza dela está nessa melodia simples e também está na letra, que é muito bonita. E como eu falei, mostrando aqui um pouco da ideia do quaternário. Então, olha o que acontece. Um, dois, três, quatro. 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 Certo? Um, dois, três, quatro. Não para de ouvir, nem para de pensar. No próximo ponto eu já venho mostrando um pouco como eu arrumei as vozes dentro do contraponto, dentro da harmonia, dentro do contraponto, como é que eu pensei isso. Mas isso aí leva um tempinho, até eu sair desse primeiro estágio aqui, que eu defini minha tonalidade. Já tenho um pouco da noção da forma, já sei que eu vou fazer isso aqui com o ternário e depois com o quaternário. Mas com certeza eu vou criar uma introdução que seja interessante, tanto para o piano para eu tocar, quanto para o coro, para o coro cantar. Então são esses elementos que nesse primeiro momento eu começo a ver. Se tem uma música que eu acho bacana, e nesse caso até tem, só que eu não vou falar aqui agora, que eu acho bacana juntar ou fazer um pedacinho, um incidental, uma coisa assim. Mas é tudo nesse primeiro momento. Então eu gasto um tempo grande pensando. Eu não chego direto, abro o final e agora o que eu vou fazer? Não, não é, realmente não é essa a ideia, certo? Então, brinquem com esses elementos, brinquem com o compasso, surgiram coisas novas, né? A gente ouviu aqui no compasso ternário o sorri e não ficou de forma alguma esquisito. Ficou, para quem vai cantar, a gente vai ver que vai ficar até mais natural. Por quê? Porque não tem aquelas notas longas demais. E quando eu mudei para o quaternário, a minha ideia já é não usar a letra, como eu falei antes. Então, nesse primeiro momento é isso. É sentar para ganhar uma fluência no piano. Claro, depois eu que vou tocar. Então, eu já começo a me acostumar com a harmonia, com o dedilhado, com essas coisas. E é por aí. Mas o importante é isso, é fazer música boa para que a gente se sinta bem e que as pessoas tenham vontade de cantar conosco. Porque, afinal de contas, é disso que eu vivo. É disso que eu vivo. Então, eu preciso realmente trabalhar. Muita gente diz assim, ah, porque o maestro só trabalha lá no ensaio, chega lá na hora do ensaio. E trabalha aquelas duas horinhas lá. Ledo engano, eu particularmente trabalho muito em casa. E vocês sabem disso porque tem a quantidade de vida que tem aí. Mas a gente tem que trabalhar muito em casa. Ainda mais eu que gosto de fazer meus arranjos. Por isso que eu escolhi ser músico. Eu tive a oportunidade de ensinar na universidade, ensinar em escola de música. Mas eu falei, não, eu não quero somente ensinar. Eu gosto de tocar, eu gosto de arranjar, eu gosto de ensinar. Eu gosto de me apresentar. Então, eu escolhi a minha profissão por causa dessa prática. Então, eu sinto prazer nisso. Eu gosto de sentar, fazer meu arranjo. Ensinar para as pessoas. E depois a gente levar para as apresentações. Para as pessoas ouvirem e gostarem ou não. Ou criticarem, faz parte. Beleza? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, ajuda aí a divulgar. Compartilha. Assina o canal. Sai fazendo com que esse conhecimento que já tem muito aí nesse canal consiga atingir outras pessoas também. Obrigado pelas pessoas que estão dando feedback. Porque realmente tem muita gente escrevendo para mim, dizendo que teve sucesso no ingresso na universidade. E acredite, agora é que é hora de estudar mesmo. Tá? Essa foi a parte inicial que você se resolveu para entrar na universidade. Agora é que tem que jogar duro mesmo. Beleza? Ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Obrigado. Tchau.